Vamos ao último item da pauta, de número 13, que trata do processo 48.500.0055.85.2016-15, que versa sobre a aplicabilidade de sanções administrativas à Comodoro Energetica S.A. e à Presente de Deus Energetica S.A., titulares, respectivamente, das pequenas centrais hidrelétricas Comodoro e Presente de Deus, em decorrência da revogação, da homologação e da adjudicação do leilão de energia nova, número 6, de 2014. Relator, diretor Reivi Barros dos Santos. Senhores diretores, esse assunto nós trouxemos para a deliberação na sexta reunião pública, realizada em 21 de fevereiro de 2017, naquela oportunidade após as sustentações orais, e também visando atender uma sugestão do diretor Tiago, a sugestão era de que o assunto pudesse ser levado à apreciação da Procuradoria, e assim o fizemos. A minha assessoria fez a solicitação através do memorando 54 para a Procuradoria, e a Procuradoria, por sua vez, se manifestou através do parecer 124. Portanto, se os senhores concordarem, eu vou direto à fundamentação. Trata-se da avaliação quanto à aplicabilidade das penalidades advindas, da revogação, da homologação e da adjudicação do leilão 6, de 2014, no que concerne as empresas Comodoro e Presente de Deus, as duas empresas comercializadas a energia proveniente da PCH Comodoro e da PCH Presente de Deus, respectivamente, no ACR. A energia comercializada corresponde a 6,2 MW médio para a primeira e 8,5 MW médio para a segunda. O voto condutor da determinação da dito ecologiada para que a ACG instaurasse um processo administrativo tendente a aplicar às empresas Comodoro e Presente de Deus as penalidades previstas na secção 6, das penalidades do edital do leilão 6, que constam em evitar a relação das penalidades previstas no edital. Em sua nota técnica, 79, 2017, a ACG informa que, em atenção aos princípios do contraditório e ampla defesa, encaminhou o ofício 1.152, 2016, de 13 de outubro de 2016, solicitando manifestação das interessadas quanto à aplicação das penalidades cabíveis. Em resposta, as empresas alegaram inicialmente que estavam em tratativas com a seguradora para endossar as apólices já aportadas com vista a majorar os valores e alterar o segurado para que passaria a ser a CCE. Após tratativas com a seguradora, contudo, ficou constatado na necessidade de aporte de novas apólices, o que demandaria tempo adicional, motivo para a solicitação da nova edição, da nova dilação do prazo, em virtude de estarem passando por doodiliges. As interessadas também alegaram a existência de protestos indígenas que poderiam se tornar óbvios para a implantação das usinas, motivo pelo qual houve solicitação na reunião junto à FUNAI para ilustrar suas alegações e citaram reportagens veiculadas pela mídia. Segundo elas, o cenário de insegurança jurídica com a questão indígena motivou-as a não aportar a garantia de fiel cumprimento, alegando que, a qualquer tempo, as licenças ambientais de instalação podem ser caçadas ou suspensas pelo órgão ambiental ou mesmo judicialmente, alegando a excludente responsabilidade pelo não aporte de garantias pelo fato atribuído a terceiro, bem como a condicionante ambiental. Desse modo, solicitaram que fosse concedido um novo cronograma de implantação da PCH Comodoro e da Presente Deus, com início em abril de 2019, prazo, para buscar acordo amigável com os civícolas. Segundo, uma reconsideração quanto à decisão de impor penalidade e sanções em face de não cumprimento da adequação da garantia de fiel cumprimento. E terceiro, imposição da penalidade de advertência ou, subsidiariamente, que se atenda aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade na dosimetria da penalidade, com multa de 0,01% sobre o valor do investimento declarado da EP. Justificar o excludente de responsabilidade pelo não aporte de garantias, atribuindo a FUNAI a omissão e falha em não prestar esclarecimento necessário às comunidades indígenas. Segundo as empresas, a emissão da licença ambiental de instalação por parte da SEMA Mato Grosso, sem as devidas negociações com as etnias civícolas, caracteriza a omissão e ato do poder público, portanto, fato alheio à vontade das empresas. Como argumento adicional, também alegaram que a distribuidora adquirente da energia do Luilão, a Hidroplan, teria se manifestado favoravelmente à rescisão do CCR, em razão da sobrecontratação que demonstra a inexistência de prejuízo para a agência ou aos consumidores da referida distribuidora. E para concluir, alegaram que o grupo Itaquerê, que possui diversos empreendimentos em fase de projeto em operação comercial e que possui total interesse em plantar as usinas em questão. Tais argumentos, entretanto, não foram acatados pelo ECG, que observou preitos e prorrogações de prazos sucessivos pelos interessados, em virtude de questões operacionais, tratativa com a seguradora, e também por questões de cunho empresarial e ou barra econômica financeira, no caso, negociações com empresas de setor referida pelas interessadas como dúvidas de legislação a fim de viabilizar o aporte das garantias. Destaca também que o receio sobre a eventual suspensão ou revogação dessa licença foi manifestado pelas interessadas 246 dias após o prazo estabelecido no edital, o que certamente não justifica o descumprimento da obrigação assumida. Ressalta ainda que os participantes de leilões de energia, ao efetuar as suas ofertas, concordaram expressamente com os termos da correspondente edital. Entre eles, destaca os dois a seguir transcritos. Então, tem a transcrição dos direitos do edital. Diante disso, ressalta não haver dúvidas, no presente caso, de que tanto a captação de recursos quanto o licenciamento ambiental são responsabilidade exclusiva do empreendedor, cuja obtenção ocorre por sua conta e risco, devendo ao agente de geração, conforme destacado no edital, responder pelo não cumprimento, não podendo, portanto, tal risco ser imputado ao ato do poder público. Diante do exposto, cabe à administração pública, portanto, proceder à dosimetria da penalidade a ser aplicada. E nas palavras de Gessé Torres Pereira Lima, a administração tem, abre aspas, espaço discricionário para dosar a penalidade apropriada, desde que, em qualquer caso, se cumpra o devido processo legal, nele incluído, ou direito à defesa, fechagem. Observando os incisos previstos na secção 16 da dependência digital do leilão, que reproduzir, mais uma vez, percebe-se a nita gradação da recente pena, que vai de advertência, multa, suspensão temporária, declaração de nonidade e pena de multas também de 0,01% a 10%. Assim como recomendado pela CEL, por meio da Alta Técnica, 28, ao ver da SCG, a suspensão temporária do direito de contratar ou participar das estações promovidas pela NEL é a penalidade mais adequada para o caso. Isso porque ainda existe confiabilidade quanto à capacidade dessas empresas em cumprir com as obrigações de ocorrente da eventual participação em futuro leilão de energia. Contudo, ao contrário daquela área que recomenda que a suspensão se dê por um ano, a SCG não vê motivo para atenuar o prazo previsto na edital, motivo pelo qual recomenda à diretoria sua aplicação na íntegra, ou seja, por dois anos. Entendo da SCG que a recomendação decorre do efeito educativo, que o uso dos instrumentos previstos nos editais deve surtir, induzindo o comportamento adequado dos agentes, tal qual sinalizado pela SRM, no âmbito do processo 43.500, do qual destaco os trechos abaixo. Ressalto a SCG que, conforme previsto no item 8.14, edital do leilão 106, a penalidade pode ser extensiva a qualquer dos seus sócios, como se segue. Então tem o parágrafo 14. Diante disso, entendo a SCG que os atos praticados pelas empresas devem ser também imputados às controladoras, pois enquanto as controladoras das empresas não evitarem o esforço necessário para o cumprimento das obrigações. E aí tem as controladoras das empresas com os empreendimentos, PCH Presideus, PCH Comodoro, as controladoras e o percentual de participação de cada uma delas. Consultada sobre a exclusão da W energia dessa do rol das controladoras das empresas sujeito da aplicação das penalidades, a SCG confirmou, por meio demorando, 54 de 2017, em março de 2017, que a empresa DESA não faz mais parte do rol das empresas controladoras diretas das Comodoro e da Presente Deus, como segue. Então, por meio da resolução autorizativa 4.494, 21 de janeiro de 2014, foi anuída a transferência do controle da sociedade direta das empresas Presente Deus, Energeti Comodoro e SA, adotado pela DESA, passaram a ser compartilhadas entre a SEBEN, INSEBEN e ENERCOP, limitada. E por meio do despacho 3.434, de dezembro, a SFF considerou atendida a exigência do envio dos documentos e comprobatório para formalização, portanto, caracteriza a saída da WV. Consultada sobre a situação da referida usina, a SFG informou, por meio demorando, 363 de 2016, que não foi emitido alta infração por atraso no cronograma das usinas e que ambas possuem licença ambiental de instalação válida, apesar do empreendedor relatar entradas com a FUNAI. Informou ainda que a previsão para o início das obras é para o próximo mês de maio de 2017 e o início da operação comercial é para abril de 2019. Por fim, a SFG informou que as interessadas protocolaram a correspondência de número 7, em 7 de dezembro de 2016, que complementa a manifestação prévia de 31 de outubro de 2016, juntando aos autos o processo, o ofício em que a FUNAI solicita a SEMA, em Mato Grosso, em virtude das alterações dos arranjos de empreendimento, a suspensão das licenças ambientais expedidas, até que sejam realizados novos estudos de empreendimento. Contudo, a SCG ressalta que a questão indígena não deu causa ao descumprimento das obrigações assumidas, com o ano da participação do milhão 06 de 2014. Destaca que as reais causas desses atrasos foram questões operacionais, no caso tratativas com a seguradora, e também de cunho empresarial e econômico financeiro, motivo pelo qual, ainda que é intempestiva, a informação de eventual suspensão das licenças ambientais, não tem o condão de isentais interessados em suas obrigações em nada, alterando as conclusões desse processo. Em relação aos questionamentos apresentados à defesa administrativa sobre a legalidade da extensão das penalidades aplicadas às empresas controladoras, como a Dora Energética, S.A. e Presidente de Deus, e a Dora Energética, sob a justificativa de que haveria uma limitação legal, a procuradoria concluiu, em seu parecer, que a ANEL possui, sim, competência para aplicar a penalidade de talícia e invocar a teoria da desconsideração da pessoa jurídica para estender os efeitos daquela sanção a outra pessoa jurídica, consome, segue, aí tem um parecer da procuradoria. Como se nota, o item da edital em apreço permite a extensão da penalidade a qualquer um dos sócios da sociedade, independentemente da participação societária. Deve-se esclarecer, porém, que o dever a ser levado em conta é a estrutura de poder do seio da sociedade ou, simplificadamente, a titularidade do poder do contorno de sociedade. E, nessa esteira, tem uma citação do Fábio Konder comparado. Diante dos postos, considerando que estou caracterizada a legalidade da sujeição dos controladores diretos das empresas com modula energética e presente-deusa energética, a obrigação de indenização de pesos e danos causados à administração pública, bem como a penalidade prevista na secção 16 deste edital e das demais sanções combinadas na legislação aplicável, acompanham a Procuradoria Federal, que opinou pelo indeferimento da defesa administrativa apresentada pelas mesmas, mantendo-se a recomendação da SCG da Autotécnica 79-2017. Diante dos postos que constam o processo de 42.500, e considerando a decisão da diretoria colegiada na 31ª Reunião Público Ordinária, em 23 de agosto de 2016, com fundamento da secção 16 das penalidades do ditado de Leão 6 de 2014, voto por suspender por dois anos o direito de contratar ou participar da licitação promovida pela ANEL, da Comodora Energética S.A. e da Presente Deus Energética S.A., titular das pequenas centrais hidrelétricas PCH Comodoro e Presente Deus, respectivizamente, bem como de suas controladoras diretas ao voto. Em discussão, aqui eu só fico em dúvida se, vale para esse caso e para os demais, se essa proibição não deveria ser extensiva também aos controlados. Porque, veja bem, eu acho que tem que pegar toda a cadeia. A própria empresa, os seus controladores diretos como está aqui, mas, por exemplo, se essas empresas constituir uma SP por elas controlada, não deveria ser alcançada também com essa proibição, porque senão fica muito limitado. Quer dizer, o controlador pode constituir uma outra empresa e ela não está proibida e a própria empresa pode constituir uma controlada por ela e também não estaria alcançada. Quer dizer, não é só a empresa e o controlador direto. Eu entendo que esse tipo de vedação deveria alcançar todo o grupo societário, ou seja, a empresa, o controlador, o controlado e coligado. Não seria essa a extensão? É, essa é a extensão. Pode ser que não esteja claro aqui, mas essa é a ideia. Mas, eu digo, a minha dúvida foi em função do dispositivo, que está dito que são as empresas e suas controladoras diretas. A Ludmila quer fazer um esclarecimento? Na verdade, a ideia é essa mesmo, de pegar também os controlados. Porque, no caso que o senhor mencionou, se ele criasse uma SPE, na verdade, na análise da SPE, a gente faz a análise dos controladores. Então, a gente chegaria nessa empresa como suspensa de fazer contratação por dois anos, participar de leilão. Eu não sei aí, acho que a opinião da Procuradoria Vale se precisaria estar clara. Mas, a gente faria essa análise... Não, eu compreendo que a decisão, se essa é a intenção, precisa estar mais clara. Porque, como você menciona de maneira expressa a empresa e seu controlador direto, em tese, os demais não estariam alcançados. Mas, a intenção é essa mesmo, é alcançar todo o grupo societário. Ou seja, o controlador, como já está aqui, a própria empresa, os seus controlados, eventuais controlados, que era para criar uma empresa, e as coligadas, não é isso? O que a gente analisou foi justamente isso, doutor, meu. A extensão da penalidade abranger as controladoras diretas, as subsidiárias e empresas controladas. A única ressalva que a gente fez foi com a empresa, acho que foi a WV, que ela não é mais controladora, ela tem para sair, exato. Mas, talvez, seja o caso de deixar explícito para abranger as subsidiárias e as empresas controladas. Pode ser que não esteja claro que essa é a intenção. O que nós estamos deliberando é que elas pedem o direito de participar de licitações promovidas pela ANEL, da Comodora Energética S.A. e da Presente Deus, portanto, elas não podem mais participar como empresa, e os titulares das PCHs comodórias. Esses titulares, eles também estão inabilitados de participar de leilões. Então, pode ser que a gente encontre uma... Mas esse é que é o espírito, sabe? Aí também, além dos titulares, imagine que eu tenho lá um proprietário, um acionista da PCH Comodoro. A própria empresa Comodoro, ela foi alijada por dois anos, e o titular dessa empresa, ele também está impedido de participar. E depois também as controladoras. Pois é, por isso que eu acho que, assim, tanto na decisão como principalmente no ato, está clara a intenção, concordamos então com isso, mas é deixar de maneira clara, porque aí é uma, vamos dizer assim, uma lógica societária, né? Porque como eu estou nominando as pessoas jurídicas, eu tenho que dizer que é a... Porque como é que é o desenho? A controladora das duas, a detentora da concessão, está claro aqui que não pode. Mas, por exemplo, ela pode criar uma irmã dessas duas. Isso também estaria alcançado, tem que estar claro. E elas próprias podem criar controladas por elas. Quer dizer, o que você está dizendo, se o acionista está proibido, claro que as empresas que estão na estrutura societária debaixo do acionista também têm que estar, não é isso? Então, é só uma questão então de talvez explicitar de uma maneira clara, que eu acho que seria essa a ideia, olha, são as duas empresas, seus controladores diretos, as empresas por elas controladas e as coligadas, não é isso? Que aí abrange todo o universo, né? Assim, no linguajar, vamos dizer assim, mais societário, né? Ok. Então, aí a gente faria, né, rever essa ajuste para deixar isso claro, ainda que seja a mesma intenção, mas não está tão totalmente claro. Eu estou pensando, se os senhores concordarem, titular de pequenas empresas e especialistas, como adoram do presente de Deus, respectivamente, suas coligadas, bem como suas controladoras diretas. E as suas controladas. Controladora, controlada e coligada, ou seja, toda a família aí. Está certo, bem bom. Está certo. Ok. Então, em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por suspender por dois anos o direito de contratar ou participar de licitação promovida pela ANEL da Comodoro Energética S.A. e da Presente de Deus Energética S.A., titular de Pequenas Centrais de Hidroelétrica, PCH, Comodoro e Presente de Deus, respectivamente, bem como suas controladoras diretas, suas controladas. Suas controladas e controladoras diretas. E coligadas também. E coligadas. Bem como suas, então, controladoras diretas, suas controladas e coligadas. É isso? Ok. Então, sendo esse o último item da pauta, declaro, então, encerrada essa 13ª reunião público-ordinada da diretoria. Boa almoça a todos.